Morre o senador Romeu Tuma aos 79 anos em decorrência de falência múltipla dos órgãos. A repórter Fernanda Zedvedo está agora na Assembleia Legislativa, onde começa daqui a pouco o velório. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Maria Lídia. O corpo do senador Romeu Tuma ainda não chegou aqui à Assembleia Legislativa de São Paulo, onde será velado. Por aqui tudo pronto, amigos e familiares já começam a chegar para prestar as últimas homenagens. O senador morreu hoje, por volta da uma hora da tarde, no Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo, por falência múltipla dos órgãos. Romeu Tuma deixa viúva, quatro filhos e nove netos. Paulistano de família libanesa, Tuma nasceu em 4 de outubro de 1931. Ingressou na carreira policial aos 20 anos. Durante a ditadura militar, passou de investigador a delegado de polícia em 1967, quando ingressou no Departamento Estadual de Ordem Política e Social, o DEOPs. Atuou no período mais duro da repressão política e sempre negou participação em torturas. Em 1983, assumiu a Superintendência da Polícia Federal de São Paulo. Durante o governo de Fernando Collor, acumulou os cargos de Superintendente da Receita Federal e Diretor-Geral da Polícia Federal. Durante sua gestão, em 23 de março de 1990, fiscais e policiais federais invadiram a sede do jornal Folha de São Paulo sob pretexto de apurar suposta irregularidade fiscal na empresa. Em 1991, passou a ocupar uma vice-presidência da Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol. Disputou pela primeira vez uma eleição em 1994 e se elegeu senador com mais de 5 milhões e meio de votos pelo antigo PFL, hoje DEM. Em 2000, foi candidato à Prefeitura de São Paulo, mas terminou em quarto lugar. Nas eleições de outubro de 2002, recebeu mais de 7 milhões de votos e obteve novo mandato de senador, que terminaria no começo do ano que vem. Durante a campanha eleitoral deste ano, tentou mais um mandato, mas desta vez pelo PTB. Porém, durante a campanha foi internado e não conseguiu se reeleger. Tuma foi o primeiro corregedor parlamentar do Senado Federal, pertencia ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa. O senador Romeu Tuma estava internado no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo desde setembro. Eu conversei agora há pouco com o irmão mais velho dele, o senhor Rescala Tuma, que me disse que no início do tratamento o quadro de saúde dele não parecia ser tão grave. Uma tentativa de um coração mecânico, de uma coisa toda, porque tudo indicava que era um mal que não ia levar a essas consequências. Todos nós, é um mal-estar de cansaço, de campanha, desta coisa toda. E de repente a coisa começou a se agravar. A luta foi muito grande para preservar a vida dele. Eu louvo o filho dele, o Rogério, o Robson, todos os filhos, o Romeu Júnior, todos nós ficamos numa luta. Mas era uma luta que nós tínhamos certeza que ia dar resultados. Mas o poder de Deus é maior que o nosso, né? O corpo do senador Romeu Tuma deve chegar a qualquer momento aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Será velado durante toda a noite. O enterro está marcado para a tarde de amanhã no cemitério São Paulo. Maria Lídia. Obrigada, Fernanda. Boa noite.